Música Vai ser empurra vai Subidinho aqui Por onde vai ser melhor? Vou para a subida menos ingles Vem cá Estou vendo esse comecinho aqui E aí? Já entrei na roubada 1 Tem roda de moto ali E aí? Já entrei? E aí? Vai Já entrei? Não, vai ser possível Vou pegar essa sombra aqui A linha vai descida isso Baraco é dos asinhos Vai lá sério que não liguei lá embaixo Vambora sim Vamos lá 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?